Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! Muita gente tem me perguntado o que é o Legendário de Tolkien, o que de fato faz parte do Legendário. Então no vídeo de hoje eu falarei o que é e o que compõe o Legendário de Tolkien. Claro que na internet você encontra alguns vídeos ou posts sobre o Legendário e sobre diversos outros assuntos mais básicos ou comuns. E durante muito tempo eu resisti em fazer vídeos sobre assuntos que já foram abordados ou explicados em outros sites, canais ou páginas. Mas como muita gente tem me perguntado sobre esses assuntos mais comuns e novas pessoas estão chegando ao canal, muitos só assistiram aos filmes, então vou começar uma série de vídeos com assuntos mais simples. Mas fiquem tranquilos que eu vou intercalar os vídeos sobre as coisas mais complexas e coisas mais básicas do universo Tolkien. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E já deixa o joinha aí, clica no sininho para o YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. Então vamos ao Legendário. O Legendário. Pois é, existem essas duas formas. Legendário com a letra O no final e Legendário com o M no final. O original é Legendário com o M no final. Era assim que Tolkien usava. No Brasil foi traduzido como Legendário, aportuguesando a palavra. Legendário é uma palavra em latim de origem medieval, que significa uma coleção literária de lendas. E originalmente se referia a lendas que detalhavam a vida de um santo. Tolkien usou essa palavra para se referir à totalidade de seu mundo imaginário, de sua mitologia, ou seja, as histórias que se passam em Arda. Histórias contidas em seus livros como O Hobbit, O Senhor dos Anéis, As Aventuras de Tom Bombadil, O Silmarillion, Contos Inacabados, Os Três Grandes Contos, A História da Terra Média e etc. O termo Legendário não é o mesmo que Cânone. O Legendário inclui todas as versões de seus contos, até as contraditórias, tanto nos estágios iniciais quanto nos posteriores de sua concepção. Um exemplo, na versão inicial de Beren Lúthien, Tolkien chamava Sauron de Tu, Melkor de Melko e o rei Thingol de Thinuelint. E depois ele mudou. Ainda assim, essas versões iniciais fazem parte do Legendário. Resumindo, Legendário ou Legendarium é tudo que Tolkien escreveu sobre sua mitologia, sobre seu universo relacionado à Arda, sendo Cânone ou não, terminado ou não. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o seu gostei. Visite a Loja do Bolseiro. Lá você encontrará os livros do Tolkien e do Lewis. Também você encontrará as camisetas exclusivas da Loja do Bolseiro, assim como o botão Gandalf for President. Você também pode virar membro do canal Bolseiro e com isso adquirir pelo menos 7 benefícios exclusivos. Entre eles, entrar no grupo privado e exclusivo no Telegram, com uma galera super legal. Adquirir descontos exclusivos na Loja do Bolseiro, entre outras coisas. Curta a página do Bolseiro no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí E aí E aí